A história que se segue após o relato do reinado de Josafá começa a caminhar para a ruína. Os três nomes seguintes são desastrosos para a vida espiritual do povo. Giorão, Acasias e Atalia são os protagonistas da barbárie espiritual. Após vários eventos infelizes, Atalia executa uma estratégia política para se manter no poder que coloca em risco a linhagem do Messias Davídico. Atalia é uma personagem que decepciona o leitor. Como muitos hoje, ela carrega o nome do Senhor em sua identidade, pois seu nome tem o componente teofórico, Atalia. Ah, Javé se estreitou, mas suas ações mostraram que, na realidade, ela estava longe de Deus. Aparentemente, Atalia era filha de Onri, irmã do rei Acabe. No curso das alianças políticas realizadas por Onri, seu filho e sucessor Acabe, Atalia foi dada em casamento ao príncipe herdeiro de Judá, Giorão. O objetivo dessa aliança era acabar com as tensões existentes entre as casas do norte e do sul. No entanto, é claro que os resultados desejados não foram alcançados. A insanidade da rainha usurpadora se manifestou quando, numa estratégia de perpetuação no poder, ela decidiu extinguir toda a descendência real da casa de Judá. O termo descendência evoca a promessa abrahâmica de uma semente que traria bênção a todas as nações da terra. Essa promessa se cumpriria em Jesus, que é filho de Abraão e filho de Davi. No entanto, se a linhagem davídica fosse totalmente destruída, o plano de Deus teria que seguir um curso diferente. Contudo, os planos de Deus não foram frustrados. Deus introduziu uma nova personagem em cena, Jeozabeate. Em algumas versões, Jeozeba ou Jeozebate, filha do rei Jorão. O papel que Jeozabeate desempenha é tão importante que podemos lembrar o que fizeram as parteiras que assistiram Moisés em seu nascimento. Certamente, movida pelo Espírito Santo, Jeozabeate conseguiu esconder o pequeno Joás e, ao evitar sua morte, ela não estava apenas fazendo um ato político para manter viva a família davídica, mas sua ação teve implicações que nos impactam até hoje. Jeozabeate estava, na verdade, preservando a árvore genealógica da qual veio o Salvador do Mundo, da tribo de Judá. Joás esteve com eles, escondido na casa de Deus, lá no templo, onde se ofereciam os sacrifícios, onde se patenteava a salvação do povo eleito. Estava escondido um membro da árvore genealógica daquele que traria salvação ao mundo inteiro. Jeozabeate foi responsável por preservar a descendência do Senhor Jesus. Este capítulo de hoje nos ensina que os planos de Deus não conhecem frustrações. Jeozabeate manteve Joás seguro no templo, onde a salvação do povo foi prefigurada para que o nascimento do Messias fosse possível. Deus venceu todos os ataques do inimigo. Deus fez tudo o que era necessário para que fôssemos salvos. Agora, Ele espera que você e eu lhe demos uma resposta de amor, de compromisso e de lealdade. Que assim seja. Ótimo dia para todos nós. E aí E aí E aí E aí